Eu declaro em nome de Jesus que a tua semana será de surpresa, amém? Se prepara para ser surpreendido na tua casa, na tua família, no teu casamento, nos teus negócios, nas tuas finanças, na tua vida sentimental, na tua saúde, se prepara. Quando você vê, você vai ficar de boca aberta quando for surpreendido aí com o teu milagre. Nem tente saber como é que vai ser, de que forma vai acontecer. Mas saiba de uma coisa, vai ser surpreendente. Haverá paz na tua casa, haverá milagre, haverá transformação, salvação, haverá pedido de perdão, provisão. Haverá tanta surpresa que você não vai ter palavras para dizer o que foi que aconteceu. Se você crer, toma posse e confirma aí nos comentários com o teu amém. Tchau, tchau. Tchau.